Fala galera, beleza? Meu nome é Flakes, Flakespoy, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera, é o seguinte, cara, hoje eu tô feliz pra caramba, mano, vocês não tem ideia, velho Tô feliz pra caramba, não é porque eu ganhei uma carta lendária no baú do clã E sim porque acabou de chegar um presentinho pra mim, deixa eu tirar o zoom aqui Que eu quero mostrar pra vocês Acabou de chegar essa caixinha aqui em casa, velho, vocês sabem o que é isso? Mano, 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 é uma coisa que todo mundo que começa a fazer vídeo pro YouTube sonha em ter um dia, beleza? Que é a minha plaquinha de 100 mil inscritos, tá bom? Vamos lá, velho, vamos tirar aqui da caixa e eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Olha que coisa bonita, mano, YouTube, isso aqui é muito legal, tá? Deixa eu ver aqui atrás se tem alguma coisa, não tem nada aqui atrás, só tem uns forninhos, tá bom? Nada demais Então bora abrir e vamos ver o que que tem nela, velho Eu acho que muitos de vocês já viram um box de placa de 100 mil inscritos, tá? Vou tentar fazer um negócio bem rápido Eita, 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 eita Beleza, essa aqui é a cartinha que vem junto com a placa Que me parabeniza por ter chegado aqui na maca, tá bom? Depois eu vou dar uma lida E agora a gente vai pra grandiosa, velho Olha que coisa magnífica, cara Vamos tirar o... Ela vem muito bem embalada, tá bom? Olha que coisa bonita, mano Parabéns Haha, coisa maravilhosa Flexport, parabéns por ter chego nos 100 mil inscritos Mano, que coisa legal, velho, na boa, mano É muito bonita, cara É sério, deixa eu tirar aqui da caixinha Pra mostrar melhor pra vocês Olha só a menininha, cara Eu acho que eu vou colocar ela ali atrás, beleza? Pra ficar no cenário Eu não sei ainda direito Então eu quero aproveitar pra agradecer vocês Porque se não fosse vocês, isso não seria possível, tá bom? Eu sei que é meio clichê falar isso Mas se não fosse cada um de vocês se inscrevendo no canal Dando like, assistindo os vídeos Eu nunca teria chegado aqui, tá bom? Então, muito obrigado, beleza? E agora é rumo ao milhão Então vamos pro vídeo, galera Qual que é o tema de hoje? Como vocês viram pelo título Eu ganhei uma carta lendária no Baldo Clã, tá bom? Que que aconteceu? Ontem tava eu jogando um desafio E eu acabei resolvendo abrir o Baldo Clã Não sei porquê, tá certo? Mas e saca só o que veio Mano, eu consegui ganhar um cemitério, beleza? Tô muito contente, tá bom? Porque, mano, foi a primeira vez Que eu ganhei uma carta lendária no Baldo Clã Eu realmente achava que era muito difícil E de quebra eu também ganhei aqui um baú gigante, cara Que eu quero aproveitar pra abrir com vocês E vamos torcer pra vir alguma coisa boa, tá bom? Eu acho muito difícil acontecer Se querer tu não vai vir lendária, né, mano? Ó, tu é inferno, cara Gangue de Goblins, velho Caramba, esse baú foi muito bom E não veio a liste de batalha Então valeu a pena pra caramba Então, pra comemorar que a gente ganhou um cemitério Eu quero usar com vocês esse deck de gigante com cemitério Sem nenhuma lendária, tá? Sem nenhuma lendária Tirando cemitério, beleza? Porque é um deck de gigante com cemitério, né? De tirar o cemitério é ficar sem graça Vamos lá, então, galera Vamos... Ui, caramba Vamos lá, então Vamos procurar um adversário E a gente vai jogar contra você Nível 13, mano Agora deu B, ó, velho Mano, nível 13 é palhaçada, tá bom? Vai ser muito difícil Conseguir ganhar de um nível 13, tá? Porque, mano O povo fala que eu sou chorão Ainda é deck de golem, cara Eu sou chorão? Eu sou chorão, eu confesso E eu não vejo problema nenhum Em ser chorão Beleza? Vamos torcer pra ele não possuir bárbaro, cara Se ele não tiver bárbaro Já é meio caminho andando Eita, aí é B.O. demais, cara Um zapzinho só de sacanagem Como quem não quer nada E eu... Mano, mano, mano Ui, ui Boa! Isso deu muito bom, velho Sinceramente Isso deu bom pra caramba E agora a minha mosqueteira Com a lápide Vai dar conta De segurar o... Fica de boa aí, ô golem Tu fica sossegadinho aí, velho Tá bom Eu tomei mais dano Na torre da esquerda Do que na torre da direita Tá? Que ele realmente Veio pro combo Vamos lá, galera Eu vou ignorar temporariamente É, na verdade Eu não vou tacar o gigante Ali na frente, tá? E tá de sacanagem que caiu a internet, velho Nananananananana Aí a palhaçada, tá bom? Aí a palhaçada... Ô... Ah, melhorou Bom, pelo menos isso, né? Galera, eu vou usar o cemitério como defesa Não é a melhor opção Mas é o que a gente tem aqui, tá certo? Eu não tenho aqui Muito o que fazer Vamos usar aqui os servos Pra tentar defender Isso aqui, beleza? Mano, eu to muito lascado, velho Ele provavelmente vai levar a minha torre, tá bom? Não tem muito que eu possa fazer Infelizmente o golem dele É deck de golem, na verdade É chato pra caramba Se eu conseguir elixir suficiente Pra atacar o veneno Vai ser 10, beleza? Aqui, ó Veneno em cima de tudo Uh, boa, velho É, foi mais ou menos, tá certo? Eu vou com certeza Dar um dano interessante na torre dele Mas nada assim, tipo Uau! Que dano incrível Não foi o que aconteceu Beleza, aí ainda vou tomar Ah, não Aí é palhaçada, né, velho? Eu perdi a torre pro servo dele Que droga, mano O Serkan tem um otário, cara Vamos lá, galera Ele preparou o coletor de elixir dele Sinceramente Isso vai ser interessante, velho Eu não sei, cara Eu tô achando que eu vou ser obrigado A partir pra terceira coroa, tá? Não é uma coisa que eu me sinta muito confortável Mas é o que eu acho que vai acontecer Beleza? Vamos lá então, velho É agora que o combo vai sair, mano Vamos torcer pra ele não conseguir segurar isso aqui Ele talvez também vai vir pra terceira coroa Se ele vir, vai ser legal, cara Não, mentira Ih, tá de sacanagem, né, mano? Pode, em cima de tudo E eu não acertei o que eu queria acertar Tá? Aqui era... Uh! Isso aqui pode dar muito certo, galera Porque ele gastou o relâmpago dele Então eu acredito que eu vou conseguir realizar defesa Em cima do combo dele, tá bom? Os servos vão ficar vivos Uh! Isso vai dar muito bom, mano Isso aqui vai dar muito bom, galera Preparar um gigante em cima de tudo E agora a tendência é esse combo Se sair muito bem, velho Vai fazer o que? Vai tacar o relâmpago, mano? Eu não acho uma boa ideia, cara Um zapzinho só de sacanagem E, mano, a torre dele vai pro famoso Ui! Tu tá de sacanagem que eu vou ganhar Nível 13 foi pra fita, mano! Boa, velho! Na boa, cara Eu tô muito contente, tá bom? Como assim a gente conseguiu ganhar de um nível 13? Beleza? Valeu aí, meu parceiro Tu foi pra fita, cara Essa foi bonita, tá? Essa foi muito bonita Vamos lá, então, galera Mais uma partida Jogar contra o Luffy Do clã Helas Beleza? Vamos ver qual que é desse cara Ele é nível 12, tá? Então vai ser um pouquinho mais fácil Na verdade vai ser de golpe pra golpe Porque aquela laia foi palhaçada Beleza? Vamos lá, mano Mega servo, cara Eu não comecei bem, tá? Eu não comecei nem um pouco bem Porque o mega servo... Ih, aí é BO demais, cara Aí é BO demais, velho Vamos puxar o gigante pra cá? Porque ele vai tacar o Zep Mas, de qualquer maneira Eu acredito que eu vou dar conta, sim De segurar o combo dele Graças aí a Lápide, tá? Mas não foi, assim, uma defesa magnífica Ou foi? Ah, foi sim, velho Não foi Michuruca, não Foi uma defesa bem satisfatória, na verdade Porque ele não conseguiu Encostar na minha torre, beleza? Vamos lá, Luffy Qual que é a tua, mano? Executor é palhaçada, né, cara? Executor é muito chato, tá? Vamos lá, galera A ideia é você tacar a musqueteira Exatamente nessa linha aqui Pra ela dar conta de matar o executor Aí é brincadeira, cara Vamos lá Mata o executor dele, por favor E os servos vão dar conta de segurar ali o... Ih, velho Ah, mano, é sacanagem, né, mano? É sacanagem, né? Vai Elixir, vai Elixir, vai Elixir Zep em tudo Boa! Beleza, a gente vai, talvez, dar conta Não, não, não vão dar, né? Leva a torre dele, esqueletinho Leva a torre dele, esqueletinho É, foi mais ou menos O problema foi porque eu taquei o... O... O cemitério É muito antes É muito atrasado, tá? Na verdade, não foi atrasado A resposta é eu taquei adiantado o cemitério Porque eu acabei ficando sem Elixir Pra defender o exército de esqueletos Que ele tacou em cima do meu gigante Isso acabou me lascando legal, cara Vamos lá Ele começou com o gigante dele Aquela torre da esquerda Já tá praticamente caída, tá? Só tem 700 de vida Isso não é muita coisa, não Então, bora lá, galera Vamos começar a partir pra torre da esquerda Pra terminar de levar ela Se ele tacar o cemitério A gente usa o veneno, tá? É uma jogada que eu considero interessante Aqui, ó Veneno em cima de tudo Vamos defender o gigante dele Eu acho que vai ser suficiente, cara Eu acho que vai ser suficiente Ele vai levar minha torre Infelizmente não tem muito que eu possa fazer Mas eu também Talvez eu leve a dele, tá? Eita, cara Bola de fogo, mano Tá certo Eu vou levar a torre dele E eu acredito que ele ta com pouco Elixir, mano Nesse caso A gente vai partir Pra torre da direita E torcer pra isso funcionar Vai funcionar, mano? Ah, Mago Elétrico é brincadeira, né, cara? Não, mano Mago Elétrico é brincadeira, cara Que droga, mano O cara tinha que ter Mago Elétrico, né, velho? Mago Elétrico é muito chato Agora eu vou ter que segurar um combo Que vai ser bem provavelmente forte Eu saber que ele ia fazer isso E por causa disso A gente vai usar o Exército Esqueleto Pra terminar a defesa, beleza? Isso vai ser bom, tá? Uh, ele mal conseguiu encostar na minha torre Muito bom Beleza, galera A gente vai ter que tentar Chegar lá na torre da direita dele Pra isso A Mosqueteira tem que ficar viva E tem que dar conta de matar aquele Executor, cara Matou o Executor, velho? Beleza, galera Provavelmente Ou ele vai fazer um combo rápido, tal Ou ele vai partir pra defesa Uh, beleza, velho Matou Mago Elétrico é sucesso, mano Aqui, ó Pode em cima de tudo Vamos preparar Uh, isso foi feio pra ti, cara Isso foi feio pra ti, velho O que que eu vou fazer? Galera, vamos tacar o Exército Esqueleto avançado? Eu sei que isso não vai fazer tanta diferença Ou vai Eu acho que vai Um Zap em tudo E a torre dele foi pro famoso Beleléu Beleza? Que coisa maravilhosa Fechou? Então, galera O vídeo vai ficar por aqui Esse vídeo foi muito épico Mano, a gente ganhou carta lendária Abrimos bloco de 100 mil inscritos Ganhamos de nível 13 Então, velho Deixa muito like Porque mereceu, tá? Esse vídeo foi fenomenal, cara Foi fenomenal, tá certo? Então, galera É isso aí Abraços do Flakes E foi